Quero, quero filmar você falando. Pois é, daqui a pouco ajuda a gente fazer, como é, pra gente beber o suco. É, então isso aí eu gosto muito de plantar essas coisas, tudo é pronto a dar jeito. Cacau, aqui é cacau. Também é muito bom pra gente chupar o cacau e fazer o chocolate, né? É muito bom. A senhora faz o chocolate do cacau mesmo? É. É porque é um processo mesmo, né? Aqui, esse mato aqui, isso aqui é combate com derrame, é contra olhos mal, é essa arueira. A arueira. A arueira. A arueira, essa aqui. Então se... É, pode tirar a folha, tem muito aqui. É. E o chá dele também é bom pra gente beber. É um chazinho gostoso, da gorinha mesmo. Eu bebi que eu tava ficando meio ruim, assim, sentindo mal. A arueira, eu sei que ela é bem forte, né? É. Contra mal-olhado, Contra tudo... Contra tudo isso. Contra mal-olhado, até contra... Mão-frojado. Ela tudo é boa. A arueira é contra... Tem coisas ruins. Só tem um pé de... Daquela... Acabou? Já tem, também tá melhor. Aqui tá... Acabou minha horta. E agora? E agora? E agora tá um bichinho, coitadinha. Sem... É... É... Quer andar... Aquela babosa ali? Foi um presente, também, que me deu dessa aí, parruginha. E essa daqui... A senhora não achou que é melhor. Se ela quiser... Mas o que mesmo, de remédio, são essas daí, aquela ali, ó. Ah, então eu quero... Aquela de remédio. Que remédio, né? Que é o pé grande ou pequeno. Porque... Olha aí os pés. O que a senhora acha mais fácil pra cuidar? Ele pequeno ou grande já? Ele pequeno. Ele pequeno? É. Porque aí eu já boto num caqueiro, mais ou menos do tamanho que ele vai ficar, né? É. Aí... É... É como uma babosa, ela serve pro cabelo da gente, serve pra... É... Inflamação. Às vezes tem uma inflamação que nem uma ferida. Aí chega... Pega ela, tira aquela capinha e coloca... A... Na ferida, né? Ela... Cura. Hein? Pois é. E serve pra cabelo, tudo isso... Ela... É boa, né? É. É. Tá bom. Agora vai tomar uma babosa. É que você viu. É... É... Obrigado. Dá aí? Eu acho que dá, né? É que se não der, eu dou mais. Não, eu acho que dá. Tipo, eu boto uma terrinha, né? Desse aqui não quer levar. Não tem um caquilho aí. Não, tá lindo. Quer? Lá faz dois caquilhos. Cadê? Ai, mano. É. Ai, mesmo que graça. Daquele ali, ainda é melhor do que esse. Esse aqui é bom. É. Mas esse dali ainda é melhor. Por quê? Porque ele tem mais vitamina. Hummm. Esse aqui é bonito. Não sei se ele quer de tamanho ou melhor. Ah, por mim tanto faz. É. Bonito, né? Parece um... É. Um crustáceo, uma coisa assim. Ó, que bonito. É isso. Agora eu tenho dois. É. Tá? Dois. Ai, tira uma foto, Fábio. Eu ia mostrar que tem uma babosa agora. Ai! Ai! Da Pai Zé, né? Olha só. O quê? Hummm. Tem um filhinho desse. É bonitinho, essa? Olha que tem um filhinho dele. Tô dozinho. Olha que coisa bonitinha. Olha que coisa bonitinha. Que coisa linda. Ó. Ela fica... Ela fica bem abertinha. Ela tá assim por causa do sol. Uhum. Ela fica toda abertinha assim. E ela não tem problema de passar o dia pegando sol, né? Não. Quanto mais sol é melhor. É você sempre jogar uma aguinha, por enquanto não pegou, né? É. Tô ligado. Você sempre joga uma aguinha. Ah, eu não jogo água, né? E elas sempre estão aí. E agora que eu não vou crescer mais. Ah. Ah. Tô ligado. Tô ligado a chiusa aqui, as su sagras. Ei, não tem! Ah, não tem! Ah. Ah. Esse aqui é cura dengue, como é o nome dela? Massafete. Um chama cravo, outro chama massafete. Esse aí a gente tá com dengue, chega faz o banho, toma o corpo todo, o dengue vai-se embora. Que ótimo. Porque a dengue deixa o corpo bem castigado. Esse aqui serve para febre, contra febre, contra gripe. Ah, é muito bom o cheiro. Cheiroso. Como é o nome dessa daqui, eu vi outro dia a minha tia tava falando dessa daqui. É. Eu sei que eu tava esperando pra acertar o Nunes. Nunes. É Nunes. É Nunes, é. Minha tia tava falando que isso é bom pra tudo na vida. É, é. Até pra esmagrecer. É. Minha tia tinha comprado uns pra fazer, botar na comida. Um pouquinho, mas tudo até aqui no quintal. Ali. Aqui era cheia de planta. Toda cheia de planta. O que que aconteceu? Foi quando eu adoeci da vida, eu não pude jogar água, não pude capinar. Morreu tudo. Aqui é esse, como é? Alecrim. Alecrim. Hum, ótimo. Alecrim. A gente botou hoje na comida. Alecrim. É, alecrim verde é cheiroso, eles... Eles secam e cheiram mais. É. Eles cheiram meu benzinho quando chega de viagem. De viagem, é. Que maravilha. Quer você entender? Tem? Não. Tem não. Tem não. Ah, eu quero. Eu tô fazendo uma festa aqui, né? Tá fazendo uma feira de plantas medicinais. É. E aí é só botar na terra. É. Aí você planta até aqui assim, deixa os galhos dele. E deixa os galhos de fora. É. E aí molha tipo uma vez por dia. É. É, você tem que cuidar de você molhar uma vez por dia. Arranca ela e tira a goma, deixa secar pra passar no rosto. Aí acaba com a espinha. Aí ó. É daqui e daí. Tira só esse negocinho pretinho que tem. É, pra plantar. É bonina. E quem que vai, quem que vai seguir os seus conhecimentos medicinais aqui na aldeia? Esse aqui, esse meninozinho, se ele for um menino que tenha memória e que ele tem vontade de aprender. Ele, às vezes, Deus ajuda que seja ele, né? É. Porque ele, tudo que eu tô fazendo ele tá prestando atenção. É. Tudo, tudo. Se eu vim pra roça eu tô labutando. Vó, pra que é isso? Pra que que serve? Ele serve pra tal doença. Ele põe na cabeça aí. Ele pinta tudo direitinho, só vendo. É? É. E qual é que é teu nome? Isaac. Que responsa, hein, Isaac? Isso aqui chama João Banguela. Seu? João Banguela. João Banguela. João Banguela. É. Ele serve pra, ele serve pra cólica. Pessoa, a mulher tá com cólica forte. Chega, pega três, quatro cabecinhas de João Banguela, que ele tem a raiz e três rala e enquanto rala e faz o chá, pra aquela pessoa que tá com cólica, mastiga uma enquanto tá fazendo o chá. Aí fez o chá, deu, pronto, arranca a cólica. É. É. O pia. Sim? Pia. Vá. O dia todinho, mas eles lá, eles na balança, às vezes tô fazendo qualquer coisa, eles tão lá nas balanças. Tô bem pra lá. Tô bem pra lá. Não, às vezes eles tão com pressa. Não, a gente não. Se a senhora quiser ir lá mostrar, a gente vai avançar. Então vambora. Põe aqui todo mundo.